Assim como a vida da gente, às vezes precisa de fazer uma faxina ou a geral na casa, assim é o nosso cabelo. Será que a gente é obrigada a ter essa rotina de cronograma capilar? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso? E aí gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Há algum tempo atrás eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o cronograma capilar, sobre as etapas do cronograma capilar. Como vocês já devem estar cansada de saber sobre cronograma capilar, é apenas uma agenda de tratamento no cabelo. Assim como a vida da gente, às vezes fica uma bagunça e precisa dar uma faxina ou a geral no cabelo. Principalmente hoje, com tantos produtos, com tanta receita caseira, a gente quer experimentar de tudo e colocar no cabelo. E às vezes isso não dá certo, porque o cabelo não vai entender bem o que está acontecendo. E às vezes você vai colocar algum produto no seu cabelo que ele realmente não precisa. Você vai gastar dinheiro e o cabelo vai continuar te deixando triste, porque ele não está com vida. Não está com visto, não está bonito. Então você acha que os produtos não funcionam, mas na verdade é que você está usando o produto na hora errada. E o cronograma capilar vem justamente para ajudar, para alinhar esse tratamento. Para você saber identificar, avaliar o que o seu cabelo precisa, para colocar o produto certo, de acordo com a necessidade do seu cabelo. Falando rapidamente, o cronograma capilar é feito em três etapas, que é a hidratação, a nutrição e a reconstrução. E por mais que o cronograma capilar seja um tratamento para o seu cabelo, isso não vai te obrigar a seguir esse cronograma. É importante você avaliar o que o seu cabelo precisa, e de acordo com a necessidade dele, você dá o produto que ele precisa. Já tem muito tempo que eu deixei de fazer o cronograma capilar no meu cabelo. Eu estava colocando muito produto no meu cabelo, e não estava precisando disso tudo. Então eu parei, e de acordo com a necessidade dele, eu faço a hidratação, a nutrição e a reconstrução. A hidratação, gente, na verdade, é o que mais precisa. Nosso cabelo precisa de pelo menos uma hidratação por semana. A nutrição caminha junto com a hidratação, que é uma coisa que necessita. Nosso cabelo precisa muito de óleo. Então se você segue a rotina de cronograma ou não, você deve intercalar a hidratação com a nutrição. Hoje tem vários produtos com óleo. Você pode optar pela umectação noturna, ou acrescentar óleo vegetal na máscara de hidratação, que você vai conseguir fazer nutrição, gente. Mas eu acho importante, sabe? O cronograma capilar não é uma obrigação e nem deve ser. Ninguém é obrigado a nada. Mas a gente quer um cabelo lindo, saudável, bonito, a gente tem que dar atenção pra ele. Eu, particularmente, não fico muito tempo sem hidratar e nutrir meu cabelo. A reconstrução é importante, pelo menos de 15 em 15 dias, pra você que tá sentindo seu cabelo mais fraco, quebradiço. Principalmente também pra quem tem química, pra quem tem o cabelo colorido, ou pra quem usa, mexe as luzes, também é importantíssimo, pelo menos de 15 em 15 dias, fazer a reconstrução. Não podendo passar disso, porque a queratina líquida também, ela, tipo, deixa o cabelo bem, bem seco, bem quebradiço, bem... Bem, como que fala o nome? A queratina líquida, em excesso, deixa o cabelo muito enrijecido. Isso vai fazer com que o seu cabelo fique duro e quebradiço. Então, não pode abusar. Eu vim aqui falar de cronograma porque, às vezes, é principalmente pessoas que ainda estão aderindo a voltar ao cabelo natural, às vezes acha que é obrigada. Não, não é obrigada. Se você estiver saindo da transição, passando pro cabelo natural, eu acho importante nesse processo, nessa transição, fazer uma rotina de cuidados com o seu cabelo. Depois que o seu cabelo estiver com o formato real dele, aí você pode respirar, sossegar, você vai ter tempo de ver as fases do seu cabelo e não precisa seguir um cronograma risca. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo de hoje. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, compartilhe o vídeo com as amigas, clique em gostei pra mim, fiquem com Deus, beijos, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança.